Então, Marcia, você tá bem? Tudo bem. E olha, a Marcia Stair hoje vai ensinar a gente a fazer um tapete, tá? E eu achei maravilhoso porque tem gente que acha que é impossível fazer um tapete. Aqui a gente vai mostrar que pode fazer tapetinho e tapetão. Tapetinho, tapetão e muito mais outras coisas, né? E pode fazer roupa também. Tem até ali uma roupa super bacana que também já serve como exemplo. Então vamos lá, o modelo de tapete que a gente vai fazer é esse que tá aqui embaixo. Isso, esse é um dos teares bem antigos, um dos primeiros que havia, aqueles de pentilício, que tem pedal. Então esse tear, na verdade, é uma das formas daquele tear de pentilício. Ele só não tem o pente, mas eu substituí por uma régua, onde a trama vai ficar bem semelhante a ele. Então muitas pessoas têm vontade de ter aquele tear. Só que ele é muito caro e ocupa um espaço muito grande dentro de casa. Então esse aqui vocês conseguem fazer peças um pouquinho menores ou maiores emendando e ter a mesma técnica em casa. Então ela é super legal. Às vezes também já aproveitando esse clima de praia bem colorido, né? Aproveitar os restinhos de barbante, os restinhos de linha, tecido que dá pra pôr nele. E aquela cadeira de praia que às vezes rasga, porque elas não duram muito, de repente reveste com a trama do tear. Poxa, que joia, gostei da ideia. Vai mesmo, super diferente. As meninas estavam gostando e falaram, vou revestir. Eu falei, logo logo eu vou ver a praia cheia de tear. Que bonito, muito bom. É isso aí. Vamos embora, vamos fazer aqui. Ó, eu vou usar o barbante, tá? Pra fazer. E vou começar passando no prego de cima e no de baixo, tá? Ó. No de cima e no de baixo. Veja que eu deixei uma das partes aqui aguardando ainda, tá? Eu não fechei. Deixei ela esperando, ó. E vou usando. A largura que eu usei aqui foi de 27 pregos, tá? E no comprimento eu usei o total do tear. Vocês observem que eu só tenho prego nas duas laterais, né? Nas pontas. Nas do lado eles estão virados pra baixo. Porque é pra deixar o espaço pra eu poder usar a régua. Então vê que ele tá numa posição bem diferente, né? Do que eu costumo usar. Ó. Vou passando. Até eu preencher todo o meu quadro. Uma passada só, tá, gente? Uhum. Ó. Cheguei no último. O que que eu vou fazer, ó? Obrigada. Ó. Eu vou vir com o fio por cima dos fios que eu fiz a trama. Vou passar a agulha por baixo. Uhum. E vou buscar esse fio, ó. Tá? Passo novamente por baixo. Busco esse fio, ó. Fiquei com dois na agulha. Uhum. Vou deixar um só. Ó. É como se fosse uma correntinha de crochê. Ó. Sem laçada. Sem laçada. Porque eu não posso deixar ela maior. Então, por isso que eu não dou laçada, tá? Ó. Vou passando por dentro. Isso eu vou levar até lá no comecinho da trama, ó. Vou fazendo esse crochêzinho. Que é uma forma que eu tenho de prender os fios aqui. Ó. Eu vou cortar aqui, que eu já trouxe com a jantadinha, senão não vai dar tempo. Ó. Então, vocês vão terminar desse lado e do outro lado. Tá? Ó. Dos dois lados eu tenho o crochêzinho. Fiz numa ponta e fiz na outra pronta. Que é o que vai segurar a minha trama. Feito isso, como que eu vou começar a tecer? Eu vou usar a régua que eu falei pra vocês que substitui o pente. Que é a parte mais trabalhosa daquele tear. Que é passar fio por fio dentro dos buraquinhos. Então, ó. Já praticou só e já economizou trabalho, hein? Ó. Começo por cima, por baixo, por cima, por baixo. E vou alternando, ó. Pra fazer a trama. Ó. Cheguei no último, olha. Levo pro meio do tear. Ergo essa minha régua, olha. Ela fez o levantamento dos fios que faz aquele tear. Vou passar a linha pra uma navete. Que também faz parte do kit, tá, gente? Essa navete vai junto, direitinho. Pode envolver um fio, dois fios, três fios. Se vocês quiserem fazer até aquelas passadeiras antigas, que as pessoas faziam vários fios, bem grossona e passa, dá pra fazer também. Aproveitar por na navete tecido, dá pra pôr também, tá? Então, aqui no caso, pro tapete ficar um pouquinho mais firme, eu trabalhei com dois fios. Tá. Tá? Então, eu venho com a navete. Passo no espaço que a régua me deixou. E deixo aqui, ó. Nela, eu já vou aproveitar e já vou ajeitar meu fio. No outro tear, a gente costuma falar, bateu o pente, né? Porque a gente traz o pente. Aqui eu trago a régua, tá? Que vai dar o mesmo efeito. E o que eu costumo dizer? Não puxem muito, porque se vocês puxarem muito pra lateral, o tapete vai começar a afinar no meio. Então, não se preocupe. Pode deixar folgadinho mesmo, tá? Então, como que eu vou prender? Olha. Eu venho com o fio por baixo, tá? Vou fazer um ezinho, ó. Vou fazer mais um ezinho. E vou vir por baixo com o fio, ó, e passar aqui dentro desse ezinho, ó. Na verdade, esse ponto chama, pra quem conhece tear, ponto sumac duplo, tá? É uma técnica daquele de tapeçaria mesmo, pra ele ficar certinho, ó. Deixa ele aí aguardando. Se eu comecei esse daqui por baixo, a próxima trama eu começo por cima. Eu vou alternando, tá? Se a gente quiser fazer um tapete maior, tem que fazer emendado, né? Isso. E aqui eu já usei, no caso de centímetros, que dá aí mais ou menos uns 70 centímetros, já tá no maior. Mas se quiser tá emendando, pode tá emendando, fazendo quadros, blocos, né? Que a gente chama, né? Ó, venho de novo, ó. Aqui que eu falo pra vocês, olha, não façam muito isso, ó. Você vê? Ela fecha. Então, às vezes, a gente pega alguns tapetinhos, todos assim, meio curvadinhos. Então, realmente, não precisa, ó, gente. É baixar a régua, vim com a régua e deixa mesmo meio frouxinho. Porque depois, quando a gente solta do tear, ele dá aquela sentada. E assim nós vamos fazendo. Eu vou fazer por 10 carreiras, tá? Eu vou deixar 10 carreirinhas do amarelo. Já trouxe um antecipadinho aqui pra vocês. Ó. 10 carreirinhas do amarelo. Feito. Vou arrematar de novo aqui. Com aquele pontinho, tá? O ezinho. E volto de novo. Aqui no meinho, ó. Tá. Tá? Vou deixar aqui aguardando. Vou fazer a mesma trama, ó. E vou começar com a outra cor. Você vê que o grau de facilidade é muito grande, né? Dá pra brincar bastante. Aqui no caso, eu usei dois fios. Mas se vocês quiserem fazer a traminha, nesse caso é uma saída de praia, eu usei um fio só. Então ele fica mais quadradinho. Tá. E fica uma saída de praia bem legal também, ó. Joga de novo a outra cor. Não tem segredo nenhum, ó. Ajeita de novo. E aqui é a mesma coisa. Vou abaixar, deixar. E vou fazer o nozinho. Eu acho que o que tem mais de difícil aqui, eu acho que é o nozinho, né? Ó, vou fazer de novo. Um ezinho. Mais um ezinho. Volto com o fio por baixo, ó. Aqui no caso, eu tô usando dois fios, então são dois. E volto aqui, ó. Nesse meinho aqui, ó. Tá? Aí ele passa. E eu dou o nozinho. E ele desce. Você vê que ele fica enroladinho, olha. É todo o acabamento. Então vocês aprendendo o nozinho, o tapete fica super bonito. Tá? Bem rapidinho de fazer. Na cor laranja, eu dobrei. Então aqui eu usei 10. Na laranja eu usei 20. E no cru, eu usei 70. Tá. Tá? Depois de feito 70, eu vim montando ao contrário. Fiz 20 e 10. Agora eu quero dar uma dica pra vocês. Por quê? Quando eu chego aqui no finalzinho pra eu tecer a régua, vai ficar apertado. Vai ficar um pouco difícil. Então o que eu vou sugerir pra vocês? No tear, também vai junto uma agulhinha. Uhum. Então, da terceira em diante, carreira que tiver faltando aqui, vocês façam o mesmo trabalho com agulha. Tá. Tá? Não tem problema. É só deixar frouxinho, não apertar, que vai ficar igualzinho. Legal. Então eu já tenho aqui, já ele pronto, vou mostrar pra vocês. Tem um pronto aqui. Ó que bonito, gente. Ó. Ó. Muito bom. Já deixei solto de um lado, tá? Pra vocês verem. Que agora eu vou ensinar vocês a arrematarem, ó. Deixa eu mostrar aqui. Dá pra gente fazer tipo de um crochêzinho nas pontas e tirar dessa forma. Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu não gosto de franja, enrosca e tal. Então você pode tirar sim. Pode fazer um biquinho de crochê, fazer um que você goste. Como também você pode aproveitar as argolinhas e passar a franja, se você gosta. Então eu deixei a gosto do freguês aqui, ó. Como vocês quiserem. Então como que eu vou fazer pra tirar? Ó. Tiro, ponho na agulha de crochê, pego o próximo e passo dentro. Ó. Tiro. Sobe o próximo. E passa dentro. Você vê que não dou laçada, não aumento. Aham. Ele já dá a distância certinha aqui, ó. E vai dando um acabamento bem legal. Ó. Bem facinho de fazer, ó. E ele tem um aspecto rústico, mas ao mesmo tempo alegre, bonito, né? Eu gostei da combinação de cores que você fez. Sim. Aquele ali, então, eu usei bastante sobra, supondo tudo que sobrou. E é que combinou. Vou mostrar daqui a pouquinho. Muito lindo. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a Marcia Sté, viu? Que ela é toda querida, vai te ajudar. No 0 operadora 11-4479-2208. 4-4-7-9-2208. Ou no bazarcasabela.com.br. Então, tirou. Fez o arremate? Tá pronto o tapete, né? Tá pronto o tapetinho. É um tapetinho de execução aí de duas horas. Ó, rapidinho. Deixa eu mostrar esse aqui que a Marcinha falou que ela fez de retinho de barbante, né? Foi. Aproveitando todas as sobrinhas. Aí fica super colorido. Você aproveita todas as sobrinhas e faz um tapete lindo. Olha que diferente. Bem especial. E tem outras peças que você pode fazer também? Esse daqui a Marcinha já trouxe pra gente, não é? Sim, já fizemos com flores. Aqui, já mostrando que o tear a gente deixa tanto pequenininho quanto maior. Então, a gente pode fazer de vários tamanhos também, além de formas, os tamanhos também são diferenciados. Várias possibilidades. Muito, muito. O importante, você já aprendeu o que é manusear o tear, é fazer aí todo o passo a passo pra você desempenhar esse tapete rapidinho. Duas horinhas tá pronto. Muito, muito. Obrigada. E que não tem sobra, né? De tecido, tudo e lãzinha. Então, é pra você fazer tudo isso. É isso aí. Obrigada. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Muito lindo o seu tapete. Eu gostei também dessa blusa. Bonita demais. É. Pra não tear também? Também. Que linda. Foi feito com um fiozinho só. Você vê que se a gente mudando... E é mais rápido do que você fazer uma blusa assim de linha de tricô, de crochê. Com certeza. E econômico, né? Porque a gente gasta sempre menos. Eu digo a dizer que às vezes a gente... Um novelo chega a economizar. Em relação ao tricô, ao crochê. Puxa. Uma boa economia.